Em agosto de 1859, astrônomos de todo o mundo ficaram fascinados com o aumento das manchas solares. Richard Carrington, um observador amador em Red Hill, perto de Londres, foi cegado por um flash solar enquanto desenhava. O que ele testemunhou foi uma ejeção de massa coronal, uma explosão de plasma magnetizado da atmosfera superior do Sol, a coroa. O que tornou isso ainda mais surpreendente foi o tempo recorde que levou para atingir a Terra, apenas 17 horas. Essa rapidez em comum resultou em uma tempestade geomagnética de proporções épicas. As consequências foram extraordinárias. Auroras, conhecidas como luzes do norte, iluminaram os céus tão ao sul quanto o Caribe, surpreendendo observadores em todo o mundo. No entanto, as auroras foram apenas o começo. A tempestade danificou sistemas elétricos em toda a Europa e América do Norte, causando uma série de apagões. Em algumas áreas, linhas de telégrafo geraram faíscas, chegando a eletrocutar operadores. Incêndios espontâneos foram relatados em várias cidades, incluindo Washington, D.C. O que torna o evento de Carrington ainda mais notável é a quantidade massiva de energia liderada pelo Sol durante esse episódio. Estima-se que a ejeção de massa coronal equivalia a 10 bilhões de megatons de TNT. Para se ter uma ideia do impacto, imagine a explosão da bomba SAR, a arma termonuclear mais poderosa já detonada, e estamos falando de apenas uma fração ínfima disso. Agora, avançando para os dias de hoje, surge uma preocupação em relação à internet. A possibilidade de uma tempestade solar desse calibre afetar nossa rede global é real. Com o aumento esperado da atividade solar em 2025, essa ameaça tornou-se mais proeminente nas discussões. Aqui está o cenário. Eventos solares poderiam distorcer os campos magnéticos da Terra e induzir voltagens em sistemas elétricos conectados à Terra, resultando em interrupções em massa em equipamentos eletrônicos e sistemas de energia. Os cabos submarinos que sustentam a infraestrutura da internet também não estão imunes a esse perigo. Embora a fibra ótica utilizada em cabos submarinos seja menos suscetível a danos diretos por eventos solares, eles ainda contêm componentes eletrônicos, como repetidores, que podem ser afetados. Estudos baseados em registros históricos indicam que eventos tão intensos quanto Carrington podem ocorrer a cada 100 anos ou mais, o que nos coloca potencialmente em um período de vulnerabilidade. Portanto, embora possa ser improvável no ciclo solar atual, é uma ameaça que merece nossa atenção contínua, considerando as consequências significativas que uma tempestade solar massiva pode ter em nossas redes e sistemas de comunicação globalmente interconectados. Fique alerta para o futuro e as medidas de precaução necessárias. O que você acha sobre isso? Deixe um comentário e se inscreva para chegarmos à meta dos mil inscritos. Obrigado e até a próxima!